Muito boa noite, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu amigo, chegou a hora daquele nosso salve, mano Porque as pessoas ficam esperando, ansiosos pelo nosso salve E eu já sei que a gente tá aqui, tipo, todo dia a gente não marca bobeira Por isso que o primeiro salve de hoje eu vou mandar aqui, ó Pra Nájila Teixeira, muito obrigado pela sua consideração Por tá colando aqui com a gente Você sabe que é uma coisa que nem tem como eu explicar o prazer Por isso que depois dela eu vou mandar o salve aqui, ó Pra Gleis Vandal OBNP Satisfação total, cê é louco A gente chega aqui, vai tomando aqui um chá Tomando aquele café no Pires Na verdade não tem isso aqui, mas eu sabe o que eu vou mandar aqui É pro Simão Rodrigues Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Mano, eu sou do Tiago, igual o escala velho Se você é um caberista, eu me chamo Ever Black Respeitar o seu irmão mais velho Mano, vem tipo o Tiago, cê veio pra mim Eu tô conhecido como a sombra do Tiago Hoje vai ser virado, eu tô aqui Porra, chegue bem, tá ligado meu mano? Eu faço um frio Vou dar bom do Ombro, eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui, tô mal provando, né meu mano? Eu vou chegando que eu sou MC Respeito aos homilhantes de você Me agradeço por cê tá aqui com gol Feito bem, você tá ligado que agora é muito bem Mano, ah, ah, você tá ligado, eu vou te atropelando, eu mudei Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só que ele sabe fazer crepe? Não Moça, olha quem queria uma criança mandando outra criança pra creche Mas meu mano, eu não tô entendendo, mano, agora minha mente tá em brasa Tá olhando pra batida e pensando, olha no meu olho Pedi pra comer sua trouxe decorada na sua casa Não entendi que, tá aí Acho que eu vou encarar se eu não me caio Que que foi? Com olho arregalado? O FLEX ta te cegando Oh, meu brilho que não mexendo, você veio cegado Oh, não, 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 você tem nada, meu dono Oh, não, aí você tá levantando Oh, não, você tá tudo engajando Você é um CAVEIRINHA? Não, eu sou um CAVEIRINHA Se liga, agora é devoto Você é cego com o FLEX mas eu sou acostumado com o FLEX e tome com foto Oh, oh, não te por Aqui é no lixão A flyie pro teu funeral Hoje eu bota fogo teu caixão Pachão, que coisa não faz ser a rima na manhã de posição Aí, mano, olha que coisa louca, sai isso e aqui Só não parou de sair merda na tua boca Fazer o quê? Tá ligado, você invade o Olímpico Tá ligado, Marei é Olímpico Invade o Olímpico No hino otório Tô foda de acusão Hoje eu te mago aqui no meu território Não faz É pra pujão Fazer o vitálico é louco pra ser agora em oração Sabe por quê? Tem certeza? Com meu irmão se ver a luz era negão E ele é chão, foi a surpresa Tá ligado, Marei agora é um conselho Aí, mano, quem diria? Ficou nervoso, encalcado e feijoso A pelo parabéns era Chia Aê 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 Eu sou eu e eu mesmo, contra tudo, contra todos Só que tu parece um retinal tá com fogo Aí ataca fogo, ataca fogo Eu trovo se eu quero minha conquista E quero bem para o meu povo Que moleque louco, pau do butu Relaxa sua surra, é agora E a dele vai ser ali daqui a pouco Como se ele perdeu Yo, 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 tudo bem né mano agora eu chegando Você sabe que a história já se repete Eu posso perder, eu posso ser esculachado Mas não vou fazer um monte de vídeo chorando na internet Por isso eu sempre faço a melhor maneira Cê tá ligado mano, agora eu sobrevivo Isso é hip hop e não é internet Para de pensar, se pensa no corretivo Você não faz vídeo mesmo, tá ligado tio Por isso que cê toma fatality Eu faço vídeo, eu faço show Você não faz nada, só faz react Tá ligado, esse é o papo Olha só, eu vou na parada Eu falo o que eu quiser Então venha, mas eu acho que na sua fogueira ainda tá faltando lenha Até fica branco, eu vou falar pra tua Sua Rochelle, meu tamanco, hoje para no teu cu Eu faço Olha, então faça um pogarel Pede ajuda pra Jesus Tua mente não tá iluminada Isso é o que haja luz Tá entendendo? Passa o bala, o bagulinho na sessão A derrota do Nelson é tipo o Julius Na promoção Pode rimar, eu não fico bravo Essa sua rima de merda custou 50 centavos Vai tomar no seu cu Seu desgraçado, você é que nesse pistalho Termina abandonado Sem problema, porque o trabalho é de coração Agora a tua derrota, vai pagar no cartão, vai perder? Gol, 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 gol Tu arrima da história, tu tá muito mais chato que a pô, né? Eu pago no dinheiro e eu pago no cartão Porque eu tenho dois dinheiros que se foda a promoção Aê, cê sabe bem, eu vou além Como eu não tenho pai, dois empregos é nós que tem Barulho pra você Comanda, sabe parceira que é má satisfação? Porque eu tô ligada, minha mana, que você é a antiga passa-visão Só que minha mana, não é questão de maturidade Eu faço o que eu posso Não é só a bebida, é que eu fico apaixonada Fazer nada não posso Como você quer falar que a Liera era a famosa passa-visão Acho que você tá me confundindo com alguém aí na sua sessão Até porque você tá falando que ganhou o meu coração na sintonia Se você conhecia a Lia, a Lia só rimava putaria Por isso mesmo, minha mana, que cê ganhou o meu coração Eu acho que todo mundo pode transar, não tem nada de errado, não Todo mundo pode transar, então chame alguém pra transar contigo Porque eu não me interessei por você, gosto de piroca Então vou com seu amigo, mentira Até porque nessa mensagem eu mando um improvisado Não vou com seu amigo porra nenhuma Porque eu já tô compromissado Cê já tá compromissada, sabe que agora você é mongol Cê disse que vai com meu amigo, a única amiga que eu trouxe agora é a Farol Foi mal, não sabia que era só dois anos, mas não faz, eu sou melhor e eu sou sempre mais mulher Tá bom, então vamos fazer assim Sua avó tá passando bem mais visão do que o Tavim Meu irmão não trata, solta passar visão, o Tavim morre de catarata Ela só doa estima, mas você vem com o apoito Se a pessoa, então também vão fazer oito Aê rapaziada, ouve algum engano O Tavim tá com 16 é 4 anos Aê, 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 aê A gente tem gente há 4 anos, é seu biquíni Só que bom, Melody, estoura o lixo, é da sua fuma, não porquise Aê, porra, você não tem a rima É catarata, já volto na catarata da cima É a Melody, mas não tem melodia Amigo, na moral, seu falsete tá em dia Aê, pelo amor de Deus, irmão Se você é a Melody, então fala pro Faustão Aê, pelo amor não vem Eu faço aqui um frio, eu te ganho, eu vou fazer Aê, pelo amor não ganha essa parada Mas eu não faço sempre uma vida mais piada Aê, rapaziada, esse bando é um lacaio Algum pirata, vem buscar o papagaio Aê, pelo amor não vai na rua Aê, 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 aê Aê, pelo amor é de papagaio Mas papagaio é você, porque cê fala pra caralho Aê, meu mano, aqui eu chego e cê cujua Eu faço falsete, mas tem que eu gosto da rua Salve, mano, você tá querendo, eu nunca grito Se eu falar bem, o que eu faço é um texto escrito Aê, cê não entende, eu já passei sufranco E se hoje eu falo muito, eu acho que eu já culpo 3, 2, 1, e mais Ele quer bala de cor indiana aqui na pista Mas eu acho que esqueceram que esse cara é sulista Eu tenho uma notícia pra você Igual seu time Grêmio Hoje cês vão jogar a série B O 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 Olha só, cê pode crer, não vi um ataque vindo de você Mete louco, no meio da grima, você tá ligado, não improvisado Esse aqui vem do Shrek, é o príncipe encantado Só que eu vou te dizer um bagulho, né não, rapaz? Tão tonto pra perder pro Zulus, não fuga o negrão demais Cazentinha, BBB, na moral, não ir, vai se fuder, Big Brother é meu pau Vem, 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 vem Chega de falar de futebol, você então furibop, esse é meu campo Sua área não é o keep roll Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafau Eu tenho Dudu e Edu, e agora, meu mano, eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu, mas Chico Cê é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo Ai, tô puta que pariu, faz um tempo que eu não falo Com meu mano, eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder Falou de parafau, eu não fico descalço Meu flow é parafau, papapá, parafalso Tá ligado? Então entende o que eu te digo Vou mostrar o mano, qualidade eu carrego Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego Amasso você, suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafau, eu entendi bem alto O que você falou, é para, parafau Tô me movendo bem, você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai, que triste, triste Cê põe o dedo do Richard Lisei no beat Ô Grauk, vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando porque só é quatro, fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia Não fala a verdade, braço ou do braço? Eu falo mal de você porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é pra escutar, eu vou gritar Se sim que quer gritar, eu vou gritar Mas se é pra talhar, os que é porrada Fala só dos coisas e quer trocar Yeah! Vem geral! Então demoro! Yeah! 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 Uou! 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 Tempo! Yeah! Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava mano, quando o seu nível cai Eu nunca vi Playboy que nasceu no Piauí Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de Playboy Ah, seu desgraçado Me vi a porra do seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro o seu chato pro caralho Yeah A amiga tá falando o que? O cover do Tiro Lipa Aê Você ainda tá perdendo Florentina, Florentina, Florentina Diz o amor Tô pegando sua mãezinha E comendo seu cuscura Aê Tiro Lipa, dá um salve no Insta Quem não arrisca, no Capetinsca Eu tô no versado, transo de gospel, Eu te pego de quatro, faço de lado Aline, o verso é o crime Ah, meu talento tá nas vitrines Ele só fala isso na improvisada Engraçado é que tentou todas essas posições Mas eu não senti nada Eu faço meu freestyle e até que no galarde Calma, cara, eu te mostro isso mais tarde Ah, tá ligado? Que eu falo, vamos Eu vou te ensinar A dança do... Sabe, tu é muito feio e corre perigo Não tem chance que mais tarde eu voltar com seu amigo Eu vou te dar um sim do hip hop se não falar besteira Eu não sou impotente, joga a coleira Porque você tá preso na sua própria mente Aí, mamado, o meu peço aqui é favela Já que eu sou cachorrinha mordida, não tô com a nele Ah, meu mano, não é simplicidade Eu não tô preso Sou carcereiro de MC pela metade Então vai jogar de novo Você sabe meu freestyle é só renovo MC pela metade, papo reto Eu sou exterminador aqui de MC completo Porque tá na frente, eu chego aqui nessa porra Pra exterminar você Caraca, calma aí Tô te matando o cara Você sabe que você não manda levada, mano Você fala que você sabe Que você falou que cê tá cheatado O beat trap hoje é happy game Então nesse jogo você tá queicado Mano Chegou! Chegou! Tá ligado, mano É a batalha da Ziu Sabuá Só nasceu porque sabotaram o Ziu Tá ligado, né? Que vai jogar, ó Claro, passo, vamos Tá, bate, trama o sapo Olha só Se liga na viagem Alta vantagem O Sabuá Vai sim em Sabuá Prefiro sabotagem Tá ligado na sessão Você gosta do rap Vem com a blusa do Falcão Eu também sou fã de Brasília Mas não quero tu Bagulho é pro Maui Tá entendendo o que eu falo? Bagulho é louco Nessa sessão Maui, ele rima bem Então ajoelha e paga o boquetinho Aí cê vai com o Maui e fala Que sim Olha, meu parceiro Eu vou falar no aqui Db, ó Pura, parceiro Ele te matou no videogame Db, ó Tá entendendo? Eu falo, parceiro Olha, vai que fita Eu mando, cê é um montário Igual videogame Pra te matar Achei um atalho Tá ligado, mano Que caralho Eu falo no som Sua boca tá roxa Fagou um boquet Com palhaço de batom Ô, tá ligado Ô, palhaço Tiz colacho De janeira mar E tu veio logo de Hogwarts Olha, parceiro Da sagacidade Você encontrou o Harry Potter Com o dedo transparente Jupa a capa da invisibilidade Tá entendendo? Ô, 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 ô Por isso que pra ganhar de volta do Dave vem na base Chame quem assiste o borboleta Eu te falo, isso é mais cego de incentivo Essa matéria do jornal podia morrer Eu vou estar lá, mas vai ser por outro motivo O evento borboleta agora Esse cara sempre fica puto O evento borboleta que eu leço é uma lagarta Saíram tirando borboleta de um caso Esse não é o seu caso Na minha frente amigo você é diferente Pois o lagarta não vai sair tirar borboleta No seu caso meu amigo você vai estar saindo pra sempre O lagarta não é verme Por isso que eu vou te mandar pra tua casa A lagarta já é uma borboleta Julgada por verme que nem você que não viu asas Ei, filha da puta com coisa do passado Sabe o que eu não quis fazer é aquele fio terra lá em você Aê, culpa bonemano Sabe que a rima aqui é louca Tá desvalorizando o passado Você falou que eu faço loucura quando a fita é a boca Lógico, não usa língua, parece até que cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle E agora eu já descolo Eu enfiei meu braço na sua bunda Não era fio terra, era fio subsolo A lagarta agora é instrumental Só que eu não vim com nada Comi só tinha sal Só que cê não mandou nem uma rima O baile tá uva Tanto que cê não toma banho Deus já mandou uma chuva Aqui já não tinha ganho Só desse jeito pra tu tentar tomar banho Nada a ver que eu sigo na improvisada É porque cê transa mal Tá chovendo pra você me deixa molhada Seu barro se assusta comigo Até porque você não entende Pede ajuda Porque até de fuz que eu sou o piloto de fuga É piloto de fuga, eu era o barro Só que você não entende que na rima Hoje cê falou que é barro diferente Hoje de novo em você esparro de barro Fiquei quebrado e virei um novo vaso Se virou um novo vaso Cê tá ligado, tô aqui no improvisado Eu atolei no barro E no ligue me amarro Pois ela mesmo o que eu achei O diamante foi lapidado Não, é lapidado Eu tava até no barro Então cê não entende Sua rima é sonolenta Eu tava no barro E hoje me camuflei É camuflagem natural quanto a cobra peçonhenta Tô com a rainha, virou rei e hoje eu tomo sua coroa Até porque quando você consome Que adianta denominar rei e não fazer papel de onda Então assim, então toma até minha coroa Cê sabe porque agora tudo isso é um conjunto Toma minha coroa e fica no trono Porque hoje eu derrubo o trono e o seu império junto Na verdade você aqui não é feliz Já vi Bolsonaro falando também que é rei Não sabe dominar o país Por isso que pra ti hoje eu tô pouco, me fudendo Cê não entende? Você é mó animal Não sou Bolsonaro, não sou 17 Eu amo a roda cultural Aê, cê não entende, é sequei a verdura Só que eu te mato agora porque eu amo essa cultura Cê fala que eu sou animal, não proceder Porque eu sou animal e tô sendo mais racional do que você Aê, cê liga só Pega o teu cabelo, aperta um baseado Você não fuma, tu é kit, kit e fuma separado Tipo assim, meu nome, se liga só Na tranquilidade o bagulho é maconha e não corre nem o aló É tipo só do natural Chegando bem pesado no instrumental É tipo teu flow, é sintético Eu prefiro um bondinho porque sabe que ele é anestésico Cadê esse chiquirinha? Aí cê fala aqui menor Só papo de patiparia Maconha do bom é bom do parceiro Fiquei rolado Teu problema de AMC Acha que é rap e é baseado Meu irmão, eu vou levar o seu carro Não preciso fumar a beck pra provar quem eu sou Eu fuma, eu sou sagacidade Foda esse senhor no fundo, importa que é a minha sagacidade Eu sou sagacidade Aí, tu enlouqueceu Tu fuma, tu bebe meu mano O problema é teu, pra que a vida é que eu tenho aqui Eu entro de lima, tu fuma, tu bebe, você só não faz lima O problema é teu, tá? Tá ligado amanhã, não faz servo em um alvo amanhã Filma, filma, qual foi seu prego? Filma MC muito otário que era bom, mas se perdeu por causa de erro Abrevia, curta! Fica que a vida é que o cara é que o cara é que o cara é que o cara é que ele não tem Fica que que ele não tem, cara, é que o cara é que o cara é que ele não tem, cara, é que ele não tem Eu vou mostrar pra você que é poesia Eu sou MC, mas é DJ Alok WM, tá sentindo a energia Oh, isso que eu digo menor Exhali nasceu aqui pra ser vagabundo Tipo S.O.S Mano, mostra de Alok, faça a rima Tá me ligado, meu parceiro? Que cê falou que cê é Alok? Por isso mesmo que eu tô aqui no hip hop E manda uma mensagem que cê vai ficar no bloco Oh, tá ligado, né, meu parceiro? Por isso mesmo eu vou rimando E o freestyle é honroso Você é Alok e eu sou Ariel E a Cacolândia tá lotada de curioso Ai, ai, ai Mas nada não, lotada de curioso Por isso no freestyle você chega e se toca Por isso que foca É tanto curioso na Cacolândia Que eles tão utilizando a minha droga Quer freestyle, quer detalhe Por isso eu mostro que é pra puta vida Pode crer, sinta a energia Meu coração tá batendo mais do que você Isso deu pra ver que eles tão usando sua droga Por isso que você perde e acaba nessa disputa É ele da ladroga que fornece a Cacolândia Então ele pôr morrendo com a rima que escuta Essa é que é pegada Tá ligado, mano Por isso mesmo que eu vou rimando aqui com calma Você não era o M. Charlie do Flo Eu só vi um charme que só queria salvar a alma Voltei, mentira Entendi, inspira Tá achando que é escudo? Sou Cacarão e você vê tinta Essa é a diferença Por isso agora é papo de missão É conjunção Hoje na Blemow morre Não vai ter esfera do dragão Deixa que desiste a parte Que eu faço minha parte Então rima sim Tá ligado, meu parceiro? Que agora eu vou faturar o seu rim Acha que ganha do tábio Eu te mato e é finis de rim Sou bendito a encontrar na minha puma Você vai ver 50 tons de um super saiyajin Calma aí, meus camarada Como é que vocês estão nesse fim de ano, mano? Feliz ano novo pra geral Quero desejar de coração que você esteja bem, mano Que você esteja com a sua família em paz Fim de ano é um bagulho muito louco Beba com moderação Não vai dirigir, hein, mano Se você for beber Não sei se vocês viram Mas pra esse ano nós temos uma novidade Que tem um apresentador de algum canal de rima Que foi pro nacional Eu não sei qual é Você que digitar aí embaixo Qual é o apresentador de canal de rima Que foi pro nacional esse ano Pode pá que vai ganhar um salve gravado Então hoje nós vamos falar sobre MCs que incorporaram um dicionário Por que um dicionário? Porque são muitas palavras difíceis Que não se usam Muitas palavras interessantes Você pode pá Que tá ligado, né, tiozão? Vamos que vamos aí Bora de vídeo É nós que voamos